Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sara Antunes. Hoje trago-vos um vídeo sobre... mudar aqui o espaço que não estou. Tinha uma tinta cá em casa, tinha comprado em... no mês de janeiro, foi quando a gente começou logo a vir para casa, durante a quarentena, e então resolvi pintar a parede. Tínhamos a parede de rosa, só que entretanto, com uma idade, com tudo o mau tempo do inverno e o outono, começamos a criar o dito cujo plano e entretanto não quis pintar mais cedo nem fazer nada, porque estar a pintar ou estar a tirar bolor para depois voltar a aparecer não vale a pena. Então esperei que aquecesse mais o tempo para poder as casas ficarem mais... sem umidade, digamos. e pronto, e este vídeo é sobre isso, vou tirar o bolor do quarto e vou pintar a parede, porque ela estava mesmo já manchada de vidal ao... ao bolor. É só para vocês verem e acompanharem. E depois entretanto, durante o vídeo, vou vos dando algumas dicas de algumas coisas que fui fazendo e punch em… assiste! E depois? E depois? E depois? Segura! Tudo bem! Certo! Estou bem! É tudo bem! Estou bem! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Bem pessoal E aí Aqui é onde fica a roupa E aí 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 Olá 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 E aí Cinco vestido E aí 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 Depois E aí E aí E aí E aí E aí trabalhar a sair mesmo com umas calças. Tenho este aqui também, para ir para a piscina ou para a praia. Tenho este bodizinho. Aqui dentro tenho uma saia justinha até o joelho, e tenho aqui esta camiseirazinha. E pronto. Ah, tenho também esta camiseira bem grande, que eu dei-se com um daqueles calções que tem ali. E pronto, agora depois é aquela parte, é as blusas e as calças do Filipe, depois aqui é as sweatshirts ou blusas de envar, e depois com os pijamas. Aqui eu vou arrumar o resto das coisas que são pertencentes ao joelho, esse tipo. Toalha de banho, e outros objectozinhos referentes a ele. Lá em cima, depois costumo pôr as nossas pastas, as fraldas e produtos que vão me sair do bem. Vamos lá arrumar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E pronto, espero que tenham gostado deste novo vídeo e subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentem aqui em baixo o que é que gostaram mais do quarto. Tá bom? Tchau, até o próximo vídeo!